Falando ainda na MG 050, desta vez em Pimenta, um acidente envolvendo um carro e o caminhão foi registrado. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi levada para o hospital. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista do carro não tinha CNH. Ele ainda foi submetido ao teste do etilômetro, famoso teste do bafômetro, que comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Segundo a polícia rodoviária, o motorista do caminhão, de 34 anos, contou que seguia sentido Pimenta córrego fundo. Em determinado momento, ele se deparou com o carro cruzando o fluxo do trânsito de forma repentina. O motorista do caminhão ainda disse que tentou desviar do carro, mas não conseguiu evitar a batida. Bem, de acordo com a polícia, o condutor do carro, de 27 anos, disse que seguia por uma estrada não pavimentada quando se deparou com a rodovia e não conseguiu parar, cruzando o fluxo de forma repentina, culminando então no acidente. Ambos os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Apenas o teste do motorista de 27 anos confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Além disso, após consulta ao sistema, a polícia descobriu que ele não tinha carteira nacional de habilitação. Diante disso, a pessoa foi encaminhada para a delegacia de polícia civil de Formiga.